Fala, meu povo! Professor Adriano e canal Historiografando aqui na área. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Mas antes, eu quero responder aqui a todos os candidatos, a todas as candidatas que entram em contato comigo perguntando, fazendo a mesma pergunta. Professor, eu estudo para qual concurso público? PM Bahia? PM Alagoas? PM Ceará? PM Pernambuco? Qual é o estudo que eu devo direcionar todo o meu aprendizado do dia a dia? Pessoal, não tem novidade, galera. Vocês têm que estudar todos os dias para qualquer concurso que for. Se preparar como se o concurso fosse no próximo domingo. Não existe isso de escolher um concurso para estudo. Lógico, convenhamos que alguns concursos têm algumas disciplinas que não é contemplada em outros. Mas, cara, não tenha dital aberto, sem compromisso. Estuda aí um direito administrativo, estuda aí um código penal, estuda aí um CTB. Ah, mas o meu concurso não cai CTB. Mas estuda, que quando cair você está craque, fera. Se prepara. Não tem compromisso nenhum agora. Agora, quando o edital sair, você vai ter que amparar em cima do que está no edital. Então, dentro dessa perspectiva, galera, estuda todos os concursos. Agora, dentre os quais eu citei aqui, eu confesso com vocês que o governador do Ceará, o Camilo Santana, ele simplesmente está levando na enrolação. Eu já percebi, você já percebeu isso, que o governador parece que ele não quer fazer concurso público. E isso já ficou visto em suas lives, em suas conversas paralelas. Então, dentro dessa perspectiva, hoje nós iremos falar sobre Alagoas, que é o governador de Alagoas. Ele anunciou concurso para a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado e também a Secretaria da Fazenda. Então, pessoal, olha aqui. Deixa eu fichar com vocês para vocês virem o que o governador do Estado de Alagoas, talvez não vai dar para fichar, mas vamos ver aqui. Não deu, ficou aqui a tarjazinha cobrindo. Mas ele anunciou esses concursos para a área da PM, a área da Civil e também o CBM, que é o Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com a Cefaz, que é o que está aqui. Então, esses concursos já estão anunciados pelo governador. Tá certo? Agora, preste muito bem atenção, muito bem atenção, que existem concursos passados ainda. concursos passados, que o governador precisa entregar, deixar esses concursos do passado bem mais encaminhados. Verdade, existe sim. Então, o governador primeiro vai fazer isso, tá bom? Primeiro vai fazer isso e, contemporaneamente, ele vai fazer esses concursos da PM, Civil e CBM. Professor, não é proibido? Não, não é proibido. O que ele não pode é contemplar em uma possível chamada, em uma possível convocação, são esses novos aos antigos. Isso ele não pode fazer, jamais. Mas nunca, nunca a legislação proibiu que, se existir um concurso em validade, existe um concurso em validade ainda. Existe um concurso em andamento ainda. E o governador esteja impedido de fazer outro novo concurso, nada isso proíbe. Existe o princípio administrativo, o princípio de fazer mais com menos. Mas, entretanto, se o governador acha viável um novo concurso público, um novo concurso público será feito. No caso aqui da Polícia Militar do Estado de Alagoas. É isso aí, pessoal. Lembrando que, só deixando bem claro, que o último concurso da Polícia do Estado de Alagoas aconteceu em 2018, tá aqui a data, foram ofertadas 500 vagas para o cargo de soldado combatente. E a banca organizadora do concurso foi a Sebrasp, a CESP. Tá certo, turma? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Conte sempre com o professor Adriano aqui do canal Historiografando. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu, turma!